Quem fez isso? Aqueles urubus! Mas qual deles? O, o, o... Qual? Eu vou te amarrar mais até você me contar! Eita, bichinho! Cocorro! Cala a boca! Ai, meu pescoço! Eu vou mijar! Meteirosa! Você vai abater neles que eu sei! E tô errada! Claro que não, né? Pode quebrar a cara deles! Esses filhos e uma égua vão tudo me pagar! Olha! Aquela maluca! O meu irmão é insuportável, claro que ele é! Mas a única pessoa que pode bater, Spacamele, sou o erro! Então, por isso que eu trouxe o presentinho pra vocês! E sem devolução, viu? Tu tá bem doida! Pois, bora ver! Doida é meu sobrenome! E aviso logo que eles não mordem! Eles comem logo a tudo! Vou chupar teu soço! Vem aqui! Socorro! Não deixe nem um pedaço! Olha que delícia! Ai, o meu gol! Eu achei, foi porroco! E...